Os comandos são o grupo de elite das forças armadas atuais e dos últimos dois mil anos. Inventos da Antiguidade está pesquisando como as forças especiais da Antiguidade operavam em todos os terrenos, das vastidões geladas do Ártico aos desertos da África. Que equipamento militar secreto permitiu que o exército sueco lutasse contra os invasores russos na neve profunda? Quais táticas usadas pelos soldados americanos no Iraque eram similares às inventadas pelos comandos egípcios dois mil anos antes? Como o estribo criou uma revolução comparável apenas à causada pelo tanque moderno? E por que os conquistadores enviaram uma unidade de elite em uma missão de vida ou morte nas profundezas de um vulcão ativo? A história heroica dos comandos em inventos da Antiguidade Inventos da Antiguidade O comando é um guerreiro de elite que luta em pequenas unidades, muitas vezes atrás das linhas inimigas e que depende do poder de fogo e da velocidade para se mover pelo território inimigo. Para isso, os comandos criaram armas e táticas que permitem superar, surpreender e atacar o inimigo em todos os terrenos. Selvas, desertos, montanhas e neve. Dentre essas situações, a neve é a mais difícil para movimentar-se rapidamente. Inventos da Antiguidade vai revelar os primeiros comandos especializados em neve do mundo. O historiador Robert Frost está estudando um texto publicado em 1555 na Suécia Uma História dos Povos Nórdicos O livro traz algumas evidências surpreendentemente detalhadas sobre a Escandinávia nesse período Ele descreve modos maravilhosamente rápidos de correr com pranchas de madeira presas aos pés E se isso não for esqui, eu não sei o que é Seriam esses os primeiros comandos com esquis da história? Existe mesmo uma ilustração de esquiadores usando arcos e flechas em uma situação militar Pela primeira vez em 500 anos, o especialista Richard Wingley construiu uma réplica com base nas fontes antigas Estes são uma reconstrução do que era usado ao redor de 1550 Sabemos que eram escavados em uma única peça de madeira Aparentemente havia um longo esqui deslizante que era usado no pé esquerdo E havia outro esqui que sempre era mais curto, que era usado como um esqui de impulso Esta área elevada no centro é onde o pé era preso ao esqui O pé era amarrado com tiras de couro que passavam por estes orifícios aqui e contornavam o pé O esqui curto quase sempre tinha um revestimento em geral de pele de rena com o pelo Achamos que o motivo disso é que o pelo tem uma inclinação natural E quando o esqui vai para frente, ele se achata e desliza suavemente sobre a neve Mas quando se tenta empurrar para trás, o pelo vai contra seu sentido E isso cria mais atrito e mais impulso sobre a neve Como qualquer tipo de reconstrução antiga, não sabemos se vão funcionar Não sabemos como será o desempenho E o único modo de saber isso é fazer testes práticos Para fazer esses testes, o especialista em esqui e campeão de biathlon, Peter Moise Levou os esquis para a França Eles são muito diferentes dos esquis atuais Um é muito mais longo que o outro E o sistema de prender é completamente diferente dos adonos de hoje Vamos experimentar e basicamente ver se é possível esquiar com eles Ver qual é a dificuldade, se era possível na era medieval em 1550 Realmente mover-se com os esquis e lutar na guerra Eu esquio seis dias por semana, é a minha profissão Eu fui um bi-atleta profissional Mas acho que vai ser mais difícil do que esperava Está ficando cada vez melhor É bom É muito melhor do que eu previa mesmo O impulso do esqui com a pele é fantástico Eu estou empurrando com a pele de rena Equilibrando e deslizando a pele de rena até a próxima parte É só uma questão de equilíbrio Tirar o peso de um esqui e passar para o outro esqui Para avaliar a diferença entre esquiar e correr na neve funda Vamos usar uma câmera de dupla exposição numa pista de 90 metros Agora Peter vai correr contra si mesmo Nossa, dá pra ver que os esquis flutuam pela neve É completamente agradável em comparação ao andar Os batimentos cardíacos são mais baixos e a sensação é ótima Eu adoro correr, mas não seria páreo se estivesse competido com homens em esquís Certamente afetaria o comando O fato dele poder basicamente esquiar por um tempo muito mais longo e ficar bem Ele não ficaria muito cansado e os batimentos cardíacos não aumentariam É um tipo de fluxo de energia mais consistente o tempo todo E ele teria mais energia para basicamente olhar e atirar e fazer tudo aquilo que ele precisa fazer Os esquís não só permitem que um comando chegue mais rápido ao destino Mas também não cansam o soldado e ele pode lutar melhor ao chegar Foi essa capacidade de se mover rapidamente na neve Que permitiu que mil suecos defendessem seu país contra o exército invasor de 30 mil russos Em 1537, o czar Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, subiu ao trono da Rússia Um líder brilhante ou um maníaco sanguinário? Provavelmente ambos Certamente uma figura muito importante não só na história russa Mas na história do leste europeu Ambicioso e cruel Ele queria expandir o território russo às custas dos vizinhos Acima de tudo, Ivan tinha uma ideia muito clara do lugar da Rússia no mundo E um desejo ardente de ampliar o poderio russo Em 1555, Ivan lançou uma grande invasão sobre o território Conhecido como Istmo de Carelia Que pertencia ao reino da Suécia Quando os russos avançaram sobre a Carelia sueca Eles tinham uma força bem significativa Vários milhares de homens Era certamente muito maior do que as forças suecas locais Mas os russos logo tiveram problemas Uma forte nevasca tornou intransponível um terreno desconhecido Lutando contra a densa floresta e a neve funda Muitos se separaram de seus companheiros Subitamente eles começaram a ser atingidos por atiradores ocultos Os relatos descrevem como os suecos apareciam do nada E se moviam rapidamente pela neve Atirando flechas e separando a vanguarda russa do exército principal Quando os russos tentavam escapar, os atacantes pareciam se mover com velocidade sobre-humana Os historiadores atribuem a vitória A capacidade dos suecos para se moverem mais rápido com os esquis Se a neve tivesse caído a pouco e fosse profunda, teria sido muito difícil Especialmente se fosse uma força de cavalaria Porque os cavalos afundam na neve e não podem andar depressa Mas a capacidade de se mover rápido é só metade da história O comando também precisa ser capaz de lutar Até mesmo ficar parado nos esquis exige força, equilíbrio e concentração Será que isso afetará a capacidade de Peter para atirar flechas com precisão? Já consegui andar em descida, no plano, em subida, sobre neve funda, em terreno como este E o teste final vai ser se eu consigo atirar com arco e flecha Peter verá se pode esquiar, parar e atirar em dois alvos em menos de 60 segundos Essa técnica de atirar e manobrar é a mesma usada pelos comandos modernos Peter atingiu os dois alvos E seguiu em frente em apenas 54 segundos Mesmo parando para atirar, ele ainda foi mais rápido do que se estivesse a pé Não havia como os russos terem nenhuma chance contra os suecos Com este equipamento fantástico que eles tinham Na época eles conseguiam manobrar, ser rápidos e também podiam atingir os alvos Como inventos da antiguidade mostrou, as forças suecas podiam se mover silenciosamente e rapidamente na neve com esses esquís Enquanto seus alvos se arrastavam na neve, eles podiam se mover rápido, atirar, parar e continuar Na verdade, eles bloquearam a vanguarda russa e a destruíram O exército russo não teve chance Emboscados pelos comandos suecos, 900 russos morreram e milhares abandonaram as armas na fuga Considerando as forças envolvidas, foi uma grande vitória E foram as tropas com esquís que venceram Os comandos suecos com esquís salvaram o país de uma grande invasão Mas 500 anos antes, outro equipamento militar inovador teve um efeito ainda maior no equilíbrio do poder entre exércitos em luta Seu impacto reverberou durante os mil anos seguintes O dispositivo nos parece comum, mas demorou milênios antes de ser inventado e transformar a arte da luta de uma hora para outra No século XI, um novo método de luta revolucionou a guerra Um dispositivo aparentemente inócuo teve um impacto no campo de batalha tão grande quanto a invenção do tanque, quase mil anos depois Esse equipamento quase não é mencionado nos livros de história O estribo Ouvimos sobre o estribo relativamente tarde na história da domesticação do cavalo E como tantas boas invenções, ele surgiu primeiro na China, nos séculos V e VI d.C Isso espalhou para o oeste, provavelmente pelo Império Bizantino, o Império Romano do Oriente E depois foi introduzido no Ocidente no século VIII Embora os cavalos fossem usados em lutas há séculos, foi o estribo que transformou o homem e cavalo em uma unidade de batalha armada Como esse pequeno equipamento mudou o curso da história? Em outubro de 1066, o duque francês Guilherme, que depois foi chamado de Guilherme O Conquistador, invadiu a Inglaterra Sua campanha começou na Batalha de Hastings A Batalha de Hastings tornou-se um dos fundamentos da história da Inglaterra Guilherme derrotou o rei anglo-saxão Harold e transformou a Inglaterra com um novo idioma e um novo sistema de governo Guilherme O Conquistador era um homem admirável Era um homem perfeito para coordenar pessoas Ele era um grande líder de guerra As tropas do rei Harold eram experientes bem equipadas e numerosas Por que perderam? A resposta está em um registro visual da batalha A tapeçaria de Bayer A tapeçaria de Bayer é muito importante como uma obra de arte Mas também é uma fonte única de táticas militares e armas da época É a única fonte visual Poucas batalhas da história têm uma referência visual que nos permite ver o que aconteceu em cada estágio do conflito Graças a essa representação visual, podemos saber como a batalha foi travada em termos de armas e táticas Ela mostra todos os vários aspectos em que os cavaleiros normandos lutavam a cavalo Nossa pesquisa nos levou ao local da derrota histórica da Inglaterra Battle Abbey Este aqui é o local exato em que um dos grandes dramas da história aconteceu Foi aqui que o exército inglês do rei Harold entrou em formação em 14 de outubro de 1066 Depois de andar 380 quilômetros desde Yorkshire para enfrentar o exército invasor do duque Guilherme Um exército diferente de tudo o que Harold e suas tropas haviam enfrentado Entre as inovações revolucionárias do exército de Guilherme estava um dispositivo simples Um estribo Existem registros de celas, arreios e esporas usados por tribos etruscas na Itália mais de 2 mil anos atrás É surpreendente que o estribo só fosse inventado séculos depois O estribo é um estabilizador e ele possibilita que você lute melhor porque ele forma uma plataforma em que apoiar o seu peso E tudo isso é impossível sem um estribo porque você tem que se concentrar muito só em ficar no cavalo Na batalha de Hastings, a cavalaria Normanda usou esse novo dispositivo Até essa época, as batalhas sempre eram travadas a pé Harold e os seus homens devem ter cavalgado até a batalha de Hastings Mas lutaram a pé Todo o exército inglês lutava a pé E a tática característica que os ingleses usavam E na época, eles eram a melhor infantaria da Europa Era formar sua famosa parede de escudos ou cerca-viva Uma muralha de homens com escudos entrelaçados mantendo uma posição Os normandos perceberam que o estribo permitiria que lutassem montados Hastings é uma batalha fascinante porque, de um lado, temos um exército invasor de cavaleiros armados Com muitos arqueiros E do outro lado, temos quase apenas infantaria armada com escudos, espadas e machados Pela primeira vez, os métodos de luta tradicionais da Europa medieval Enfrentaram a nova tecnologia e a tática dos normandos Por que essa nova tecnologia possibilitou que Guilherme derrotasse o rei Harold da Inglaterra? Fomos ao Warwickshire, na Inglaterra, para encontrar os especialistas Carl Wooday Martínez e Paul Ellis Smith Eles vão investigar como esse pequeno dispositivo criou uma nova tática de guerra A carga da cavalaria de choque Apenas uma minoria de cavaleiros são vistos na tapeçaria de Bahia Usando uma técnica inteiramente revolucionária Que é a técnica de lutar com uma lança apoiada Essa tática só foi possível graças a invenções como o estribo A técnica era segurar a lança sob o braço em uma posição apoiada E usar o corpo do cavaleiro, a lança e também o cavalo como um único projétil A primeira vista, parece que o estribo permite que o cavaleiro se incline na cela E atinja alvos que estariam fora de alcance Na verdade, o estribo permite que o cavaleiro fique firme na cela durante a luta Inclinar-se o deixaria mais instável Antes disso, o cavaleiro só podia atingir de leve com a lança Um impulso mais forte o faria cair do cavalo A tapeçaria de Bahia ilustra pela primeira vez o uso da carga de choque Que realmente teve um efeito devastador na história do mundo Para investigar o efeito dessa nova técnica Nós criamos uma arena de teste com um medidor de impacto fixado a uma silhueta O alvo tradicional usado para a prática pelos cavaleiros medievais Com esse aparelho, poderemos quantificar a força da cavalaria de choque normanda E compará-la com a efetividade das lanças usadas anteriormente nas batalhas Estamos tentando pegar a tecnologia moderna e levá-la de volta à era medieval O que temos aqui é um alvo e vamos cavalgar até ele e atingi-lo com uma lança o mais forte possível E este aparelho aqui mede o impacto em quilos Se eu virá-lo assim, dá para ver a placa de metal que pusemos aqui Temos duas armas aqui, uma lança de 3 metros, bem pesada e que precisa ser presa sob o braço E também temos o dardo usado como lança Vamos medir o impacto dessas duas armas e ver qual é a diferença entre elas Primeiro, a lança sem estribo, que foi o modo de ataque por muitos séculos Deixa eu ver isso Isso pareceu muito fraco Foi quase nada, 31,7, é como uma flecha atirada Faz sentido, não houve quase força, não houve nenhum impacto O golpe da lança sem usar estribo teria causado algum dano Mas o impacto sobre a batalha seria mínimo Qual a diferença do estribo e da lança apoiada sobre a força do impacto? Será que essa combinação foi mesmo uma inovação revolucionária, como dizem os historiadores? Qual o impacto da lança apoiada em comparação com a lança comum? Você não vai acreditar, 2.700 quilos, 2.700 quilos, é surpreendente Esse foi um grande golpe Parecia uma explosão, eu fiquei quase sem ar Essa força equivale a ser atingido por um carro a 110 quilômetros por hora O estribo transformou o cavaleiro, cavalo e lança Em uma unidade armada móvel que pode derrubar qualquer inimigo em seu caminho Isso foi realmente revolucionário Porque permitiu que a cavalaria se transformasse em alguns anos de arma de ataque em arma de choque E isso foi diretamente equivalente à invenção moderna do tanque E teve o mesmo tipo de impacto sobre as batalhas A Batalha de Hastings é o primeiro registro de uma carga de cavalaria de choque usada em batalha Isso marcou o início de uma revolução nas táticas Incentivados pela vitória em Hastings, os normandos usaram a mesma tática nas cruzadas Para entender bem a revolução que ocorreu, só é preciso ler as descrições da historiadora bizantina Ana Comini Ela diz que a cavalaria normanda tinha a rapidez de um raio e dispersava o inimigo E ela também diz em uma frase memorável que a cavalaria francesa era irresistível Ela poderia abrir caminho nas muralhas da Babilônia E foi exatamente isso que aconteceu durante a primeira cruzada A invenção do estrivo e sua combinação com a lança apoiada e a armadura pesada Foi um ponto de virada nas táticas militares Suas implicações reverberaram até os dias de hoje Talvez o melhor exemplo dos comandos modernos sejam os paraquedistas Que são lançados atrás das linhas de combate e ficam cercados pelos inimigos O equivalente antigo era a luta durante o cerco Os comandos das cidades sitiadas podiam romper o cerco e levar a luta até o inimigo Em 1192, uma unidade de elite salvou uma cidade Eles eram chamados de Naftum e se especializavam na luta com fogo Durante a terceira cruzada em 1190, os invasores cristãos sitiaram a cidade de Acre Acre era extremamente importante porque era o principal porto na costa palestina Esse era o melhor porto E quem o controlasse poderia enviar suprimentos para exércitos no continente Ou impedir que exércitos no continente recebessem suprimentos por mar Era uma posição estratégica Os cristãos cercaram Acre e instalaram máquinas de ataque Carregada com armas, arqueiros e catapultas A torre de sítio dava aos atacantes uma vantagem contra as muralhas da cidade Torres de sítio de madeira eram uma importante peça de ataque de tecnologia ofensiva há milhares de anos Desde os tempos mais antigos Sua importância era permitir que os arqueiros atirassem nos defensores das muralhas Como os defensores poderiam contra-atacar essas máquinas de guerra? O único modo em que uma torre de sítio poderia ser destruída ou derrotada no sentido tático era queimada Os defensores da cidade fizeram tentativas de queimar as torres de sítio Mas não tiveram êxito Parecia que as torres tinham sido construídas com proteção contra incêndio O principal modo de defender uma estrutura de madeira como essa Será realmente colocar as peles de animais recém-abatidos Não o couro, mas realmente a pele do animal É algo bem nojento para o gosto moderno Mas se for colocada na estrutura de madeira com o pelo para dentro Ou seja, com o interior da pele para fora Temos um tipo de material macio e úmido Ao qual é praticamente impossível atirar fogo E que age como uma camada anti-incêndio Richard Winkley está pesquisando como os defensores conseguiram superar a defesa antifogo das torres E salvar a cidade Uma testemunha ocular diz que um comando estava dentro da cidade Um membro da famosa brigada Naftum As brigadas Naftum, ou Naftin, eram tropas treinadas especificamente no uso de armas de fogo Em seu arsenal de armas incendiárias havia diversas granadas Pequenos vasos cerâmicos parecidos com o que tenho aqui O consenso atual é que eram provavelmente granadas de nafta A nafta é um tipo de subproduto de petróleo Porém, de que serviria uma granada incendiária contra um alvo não inflamável? Se a torre fosse coberta com peles grossas, úmidas e frescas Eu acho que seria incrivelmente difícil fazê-las pegar fogo O texto conta a história fascinante do que o comando antigo fez Ele não as acendeu e jogou nas torres de sítio Ele jogou algumas delas sem acender E os atacantes pensaram O que é isso? Ah, não é nada, isso é bobagem E as trataram com um pouco de descaso Os cruzados ridicularizaram os defensores depois de um longo tiroteio de granadas apagadas Sem que uma única chama fosse vista Para descobrir o que aconteceu, Richard e David Nicole Construíram uma réplica de uma torre cruzada revestida com péres frescas E se armaram com granadas naftum Quanto às origens, não está inteiramente claro Se foram feitas para quebrar Ou se foram feitas para continuar a queimar Como um tipo de incêndio contínuo Talvez com o fogo aparecendo no final Algo assim, nós simplesmente não sabemos Será divertido ver Se elas têm um efeito comparável ao que nós vemos Como o comando defensor no sítio de Acre Richard jogará primeiro algumas granadas apagadas A nafta inflamável das granadas apagadas encharca a torre E quando uma granada acesa a atinge Ótimo Deu certo Como o texto descreve A torre de sítio incendiou-se completamente Isso iria mesmo funcionar Se você jogasse o material e deixasse-se espalhar e ser absorvido Mas não pegasse fogo Ele entraria na máquina O vapor entraria na máquina E então você incendiaria E isso seria realimentado muitas e muitas vezes Quando o fogo pegasse Eles jogariam o máximo dessas granadas que pudessem para alimentar o fogo Mantivemos o fogo Acho que as pessoas naquela torre deveriam sair logo Conseguimos fazer a madeira queimar Dá para sentir o cheiro É bem ruim Cheira a carne queimada O ataque engenhoso foi um triunfo As torres queimaram completamente Todos os homens dentro delas foram queimados E a história diz que os atacantes ficaram tão desmoralizados com isso Que levantaram o cerco e desapareceram Nosso próximo invento da antiguidade revelará semelhanças entre táticas usadas nos céus do Oriente Médio na Guerra do Iraque E as usadas pela cavalaria nos mesmos desertos mais de dois mil anos antes Ambas envolvem uma arma crucial para os comandos A arte de se ocultar Dois mil anos atrás O rei Ptolomeu usou técnicas de comando para defender o Egito contra uma grande invasão de cavalaria Aqui estou no meio da batalha Estou rodeado por cavaleiros árabes São apenas dez deles Mas dá para imaginar que se fosse uma batalha real No mundo antigo Haveria centenas ou milhares E para um homem a pé Isto é, acreditem em mim Uma ideia assustadora E eu estaria literalmente colocando a vida em risco Como acho que estou neste momento O historiador Meitral está no Egito investigando uma manobra de cavalaria Que usou uma tática importante para os comandos até os dias de hoje A ilusão militar Durante a invasão do Iraque As forças americanas enviaram jatos chamariz em bombardeio simulado sobre o deserto Os iraques atacaram com mísseis antiaéreos Gastando munição e denunciando sua posição Mas os comandos antigos também eram mestres no engoto Alexandre o Grande morreu em 323 a.C. Seus generais lutaram pelo império Ptolomeu assumiu o trono do Egito Mas outro general, Pérdicas, invadiu o Egito Ele tinha 9 mil soldados de infantaria experientes Que lutaram com Alexandre durante anos E acima de tudo ele tinha cavalaria Pérdicas tinha muito mais soldados do que Ptolomeu Eles eram os soldados mais experientes do mundo antigo E combateram com Alexandre na Grécia e na Índia Ptolomeu teve de achar um meio De bloquear esse exército Que era o dobro do seu E era muito organizado Hábil E bem equipado Só a visão desse exército em movimento Devia ser um espetáculo aterrador Pode ter sido a visão desse exército formidável Que lhe deu uma ideia A nuvem de poeira que o exército levantava Se Ptolomeu pudesse criar uma nuvem de poeira similar Ele poderia fazer Pérdicas pensar que ia enfrentar um grande exército Nesta terra de miragens Se fosse possível criar a ideia A ilusão de que de algum modo havia muitos homens Onde na verdade só havia um punhado deles Isso lhe daria uma incrível vantagem psicológica Mas como criar uma nuvem de poeira associada a um grande exército Obviamente Ptolomeu não tinha cavalos suficientes para criar o tipo de poeira que estamos pensando Mas ele tinha muitos animais domésticos em todo o Egito E ele os usou para criar esse efeito Ele prendeu galhos às suas caudas e os fez andar pelo deserto Criando nuvens e nuvens de poeira Para fazer parecer a quem olhasse Que havia um grande exército indo na direção de Pérdicas Mai quer descobrir se isso é possível Primeiro veremos quanta poeira é criada por um grupo de cavalos E depois veremos se um grupo de animais domésticos pode levantar uma nuvem do mesmo tamanho Na coluna atrás de mim podemos ver dez magníficos cavalos árabes e seus cavaleiros E eles veem em nossa direção como muitos mais teriam feito na Batalha de Polusia A poeira levantada por dez cavalos é claramente visível no deserto Quanto mais rápido cavalgarem, mais poeira, mais terror e mais ruído A próxima fase do experimento é tentar algo semelhante Mas desta vez nós iremos usar burros em vez de cavalos Bom, eu não sei quem eles são Não sei o que eles são Tudo que vejo é poeira E muita poeira Eu sei que de fato há apenas dez burros ali E veja toda a poeira que é levantada Nós só temos dez burros ali Mas obviamente Ptolomeu tinha muito mais que isso Imagine o efeito que a poeira teria se tivéssemos vinte vezes mais burros Ptolomeu poderia fazer isso e muito, muito mais em um grau incrível Temos de nos colocar no lugar do exército de pérdicas Eles não saberiam que de fato Isso era simplesmente um antigo truque de ilusão Mai descobriu que, com o uso de galhos Dez burros produzem muito mais poeira que dez cavalos Criando a ilusão de uma grande força de ataque Os experimentos que fizemos hoje Provaram conclusivamente que Ptolomeu Realizou um estratagema muito, muito inteligente mesmo Teve tudo a ver com pensar de modo prático Teve tudo a ver com enganar o inimigo se não pode vencê-lo E foi isso exatamente que Ptolomeu fez A guerra terminou antes de começar Milhares de soldados foram salvos da morte Pérdicas fracassou E pagou o preço A invasão havia terminado Os exércitos não perdoam os generais que perdem E seus próprios homens se rebelaram E o esfaquearam até a morte O sonho de ser o próximo Alexandre acabou Ptolomeu tornou-se o primeiro rei egípcio E seu legado existe até hoje Foi provavelmente muito bom Que Ptolomeu ficou no Egito E manteve a posse do país Porque ele acabou fundando A última dinastia do Egito E sem isso O país teria sido dividido Entre os generais em conflito E não teria durado por mais de 300 anos Graças a Ptolomeu O Egito dominou nossa imaginação Até os dias de hoje Mai descobriu a verdade Por trás de uma das derrotas Mais importantes da história Obtida não pela força Mas pela inteligência E pelo engodo Nosso último invento da antiguidade Revela a história de uma das mais corajosas Operações de comando de todos os tempos Não contra um inimigo humano Mas contra uma força da natureza Por toda a história Os homens viajaram até os confins da terra Em busca de riquezas e glória Mas raramente se viu tanta bravura Ao enfrentar as profundezas ardentes Inventos da antiguidade Revelam que impeliu um grupo de comandos A se aventurar onde ninguém ousaria Na cratera de um vulcão ativo 29 anos depois de Colombo descobrir a América Os conquistadores espanhóis lutavam contra os aztecas Pelo controle da América Central Foi uma luta que destruiu toda uma civilização E mudou a face do continente para sempre O México era um grande território não descoberto Onde eles pensavam que iriam achar O que eles procuravam Ouro Os conquistadores eram liderados por Fernandes Cortes E seu zelo religioso e desejo de riquezas Inspiraram neles uma determinação implacável Cortes estava desesperado por pólvora Pois as armas de fogo eram sua principal vantagem Sobre os aztecas Ela estava acabando e ele precisava fazer mais Para isso ele precisava de três ingredientes Carvão Salitre E enxofre Carvão e salitre não eram um problema Mas ele precisava desesperadamente de enxofre O enxofre era extraído de rochas em fornalhas complexas Mas Cortes não tinha tempo nem recursos para isso Porém ele conhecia outra fonte O enxofre ocorre naturalmente nos vulcões ativos Produzido por processos geológicos Ele se deposita ao redor de fontes quentes chamadas fumarolas Mas elas se situam principalmente dentro da cratera Será que Cortes era determinado o bastante para enviar homens a esse inferno? As cartas ao rei da Espanha Trazem relatos detalhados de uma expedição de uma equipe de elite liderada pelo oficial montanho Era uma missão suicida para coletar enxofre no vulcão Popocatapétel Um dos maiores na América Central Temido e venerado pelos aztecas Popocatapétel é um vulcão perigoso Se estiver perto do vulcão, há poucos quilômetros Atualmente a zona de segurança é de 12 quilômetros Mas de 4 a 6 quilômetros é muito perigoso, extremamente perigoso Quero experimentar como foi para os homens de Cortes E preciso encontrar outro vulcão semelhante às condições na época dos conquistadores No sudoeste do México, existe um vulcão chamado El Tichon O tamanho e a profundidade da cratera são similares ao Popocatapel na época da missão de montanho Estamos para atravessar esse misto de selva, arbustos e rios E subir aquelas montanhas ali até a cratera do vulcão Só temos de levar o kit necessário para um documentário de TV Os conquistadores precisavam de armas, armaduras, equipamento e fazer um enorme esforço Só para buscar enxofre suficiente para fazer pólvora e manter o domínio de Cortes sobre o país Os homens de montanho fizeram um esforço extremo para subir um dos picos mais altos da América Central A uma altitude de quase 6 mil metros Eles andaram dois dias por um terreno inóspito Mas nada podia prepará-los para o que veriam no topo Conseguimos montar um acampamento base na borda da cratera É fácil imaginar como deve ter sido para montanho e seus homens naquela aventura muito desesperada O plano para amanhã é realmente descer na cratera e tentar coletar algum enxofre Como montanho fez 500 anos atrás Só uma palavra para isso Maravilhoso Chegamos no escuro sem ideia do que esperar aqui Isto é maravilhoso, realmente valeu a pena O momento da verdade chegara para montanho e seus homens O sucesso da expedição dependia deles Da borda da cratera, eles podiam ver claramente sua meta Uma fumarola cercada pelo amarelo do enxofre Ela estava na parede do abismo da cratera A 1.600 quilômetros da Espanha, com recursos limitados Depois de uma caminhada exaustiva e sem equipamento adequado A meta parecia impossível Montanho tinha as cordas dos navios que trouxeram os espanhóis ao novo mundo Como não tinha recursos locais Portês havia desmontado os navios A corda de montanho já fora parte do cordame dos navios Agora só faltavam recipientes para o enxofre e coragem para descer Sem contar com os modernos equipamentos de alpinismo Montanho deu o primeiro passo de fé A enorme cratera do Popocatapel desce 300 metros Mas os homens de montanho só tinham cordas para descer 30 metros O que os deixava perigosamente suspensos sobre o abismo Além disso, havia o perigo constante de erupção De pedras que caíam e da sufocação por gases venenosos Com relativa pouca corda Montanho só podia descer um décimo da profundidade da cratera John está arriscando a vida como fizeram os homens de montanho El Chichon ainda está ativo E é tão perigoso que John será o primeiro a descer ali Desde a última erupção, 25 anos atrás As fumarolas dentro da cratera Esperem gases quentes e água fervendo Muitos dos gases aqui podem matar Mas eles também produzem o enxofre Que fora tão necessário para a montanha Os comandos de montanho começaram a trabalhar depressa E coletaram surpreendentes 130 quilos de enxofre Isso é o bastante para fazer 1.200 quilos de pólvora Uma grande quantidade Isso foi o bastante para cada um dos atiradores de Cortez Que tinha 80 homens com mosquetes E cada um deles teria pólvora suficiente para 350 tiros Foi a pólvora necessária para garantir o domínio do México E para completar sua conquista Armados e com a garantia da vantagem tecnológica Nada podia impedir os homens de Cortez Em poucos anos, a população azteca foi destruída E um grande império foi vencido Embora eu não tenha muito respeito pelos conquistadores E pelo que fizeram no México Não há como não ter nada além de total admiração e respeito Por montanho e sua equipe A missão heróica de montanho para descer em um vulcão ativo Transformou-se em lenda Ela foi um ponto importante na conquista do México Que hoje é um dos países de fala espanhola mais populosos do mundo A missão de montanho em busca de enxofre mudou a face de um continente Os comandos da antiguidade enfrentavam a morte nas condições mais difíceis para qualquer soldado Para realizar missões impossíveis, eles usaram inventos e engenhosidade para superar os obstáculos Dos esquiadores no Ártico aos guerreiros no deserto do Egito As armas e as táticas dos comandos da antiguidade ainda são usadas pelos soldados modernos Para lutar e vencer Or zeit LED A missão A missão A Rhodes A A A Obrigado.